Oi gente, eu sou o Joachim e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu vim pra vocês mais um vídeo de Minecraft Atividade, nossa série de Modpack Multiplayer E bom gente, antes de tudo, já queria pedir pra você deixar aquele like aí no vídeo que é muito importante pra mim saber se vocês estão curtindo a série, pra série poder continuar, fechou? E gente, o que é que aconteceu aí nos últimos episódios? Nos últimos episódios a gente tentou trollar o Adriano e o Mão lá da Craft Studios Não deu, olha só, tá o Cásio e o Mão aqui no server, eles devem estar gravando, então é nóis, né? E bom galera, o que é que a gente vai fazer nesse episódio? Eu preciso pegar alguns minérios aqui e eu também vou tentar fazer a minha Ultimate Sword, que é aquela espada zona OP lá, tá ok? Mas eu queria lembrar pra vocês também que eu faço live todos os dias na SteamCraft, gente, o link tá na descrição, vai lá me seguir, fechou? Que em breve eu vou tá fazendo live até de Minecraft Atividade lá, então vai lá, link tá na descrição, você baixa o aplicativo se você tiver no celular e segue lá, fechou? Fechou? Cria sua conta rapidão e é nóis, fechou? Lembrando também que minhas redes sociais tá na descrição, Twitter e Instagram, segue lá também Que em breve eu vou tá lá fazendo o cantinho dos inscritos e vocês vão poder mandar desenhos por lá, fechou? E beleza galera, olha só, eu tenho muito minério aqui, sério, tenho muito minério aqui, que eu tava minerando por aqui, porque foi aquilo que a gente abriu Isso aí é muito minério mesmo, mano, é muito minério mesmo, eu tô muito tempo já quebrando isso aqui e não acaba, não acaba, mano, não acaba Tem até uns minérios que eu nunca vi na minha vida, meu efeito tá até cheio, olha isso Tá, vocês viram esse urânio aqui, eu fiz com aqueles urânio que a gente tinha, tá, eu tô com fuel aqui, meio... Isso aqui foi do que eu tava vendo das gasolinas, mas beleza Eu fiz com aquele urânio que a gente tinha, que a gente tava derretendo lá em cima, que eu deixei ontem No episódio anterior, então se você não tá vendo os episódios aí da série, galera, vocês tem que ir lá assistir, mano Vocês tem que ir lá assistir, porque senão vocês vão perder a série, entendeu? Vocês vão ficar perdidos na série, mano Série modpack é sempre bom você estar assistindo, tá, galera? Tá, eu vim daqui, não era pra me ter entrado aqui, galera Não era pra ter entrado aqui, porque... Putz, eu tô perdido agora Eu tô perdido, mano, de novo eu me perco aqui De novo eu me perco aqui, pera aí, eu vou dar um barra aqui hoje Juro, eu tenho que me matar pra poder, né Pra eu descer alguma coisa na vida Mas beleza, show, tamo aqui na minha base Que toda vez eu me perco nesse labirinto aqui Então, tá complicado, né, galera? Beleza, pessoal, o que que eu vou fazer aqui, ó Eu tô com muito minério, sério Eu tô com muito minério mesmo E meu avião tá aqui ainda, hein? E a gente perguntando, cadê ele? Ele tá aqui, ó, galera, ele tá por aqui, tá Eu tô com diamantes, ela também Que eu posso fazer até Nossa, nossa proteção, tá Eu tô com 12 titânios que eu acabei encontrando lá embaixo Que eu tava minerando Então eu vou colocar eles pra derreter aqui, tá, ok? Eu tô com 3 urânios que eu... Sobrou, tá, do que eu tava fazendo isso aqui Porque a gente vai fazer o nosso Ultimate Sword, galera Que era o nosso foco aí Que é uma esplada de 40 de dano Então, tipo assim, olha só A gente vai precisar de um urânio em gold Que é isso que a gente já fez O urâniozinho lá E vai precisar de outro de titânio, né? Então só é fazer isso aqui E dá pra fazer aí o resto, tá, ok? Ó, deixa eu tá aí formando e tal E eu também quero fazer o seguinte Eu quero fazer uma armadura de diamante pra mim, né? Será que tem armadura de esmeralda? Emero de... Tem armadura de esmeralda Hum... Será que é melhor? Mas tem um pouco de esmeralda, né? Tem um aqui E tem um... Deixa eu ver aqui 17... Tá, eu vou fazer um peitoral aqui Vamos ficar fudinho E barra esmeralda, gente Pera aí Beleza, ó Vamos fazer aqui uma calça Show Boa E aí o resto eu faço de coisa De diamante Deixa eu tirar isso aqui Boa Ó, eu já tô ficando Ó, pizinho, hein, galera Tão ficando... Ó, ela já fechou ali, mano Só com os bagulhos Beleza, deixa eu colocar aqui Deixa eu fazer uma bota E um capacete pra mim Beleza, deixa eu fazer aqui Aqui Show Eu tô com muito item no inventário, né, galera? Olha isso É muito item no inventário só Beleza, deixa eu... Ó, dá pra fazer diamante em gold, mano É só coisa do mod mesmo, né? Pra conseguir Mas olha só É muito boa a armadura de esmeralda Então a esmeralda é uma coisa que a gente poderia Ir atrás depois Porque dá pra fazer muito mais coisa Dá pra fazer até espada De esmeralda aí Então, tipo assim Eu tenho até safira aqui Tem muito item aqui, gente Sério Tô com muito item Da hora Boa Já... Já tá derretendo aqui Nossos... Nossos... Nossos titânio, né? Agora Olha só como eu tô Tô vendo e... 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 Qual é o diamante azul? O esverdeado, sei lá Show Fizemos aqui Então vamos agora fazer nosso titânio aqui Nossa, eu jurava que eu tinha perdido Que isso aqui dá trabalho pra achar Esse aqui O outro é mais fácil Mas esse aqui é complicado, galera Mas show, ó A exemplo aqui Sobrou três também E esse palo tem mais três aqui, né? Boa Tem um três de cada Show Ó, louco Tem três de cada Dá pra fazer uma picareta, será? Não, né? Que tem que fazer Esses bagunhinhos, né? Mas a gente deixa guardar, né? Porque depois Vai que a gente precisa, né? Já que a gente precisa utilizar Então a gente usa Deixa eu colocar esses outros Pra derreter também Vou aproveitar já fazendo isso, né? E beleza, tá? Tô com tudo aqui Eu só preciso de iron Tá, tem iron aqui Hum... Tem um iron aqui Beleza E vamos fazer nossa espadazinha, galera De Ultimate Sword Botamos um aqui Outro aqui E outro aqui, né? Epa Ah, nossa, ó A gente poderia ter feito uma pá Sem querer, mano Epa Eu ainda falei pá E olha só, gente Ela tem Sharpness 5 Mais 5 Biniartroppers Knockback Ela é muito OP Ela é muito OP mesmo, mano Ela é muito OP Nossa, mano É muito boa essa espada Deu o trabalho Pra fazer A gente tem que fazer vários itens Pra poder minerar Mas é OP E é da hora Né, gente? Tá Ah... Beleza Ah... Outra coisa, gente Vocês comentaram aí Pra mim ir pra vida do Cásio E o Cásio tá aqui no servidor, né? O que vocês acham, gente? Vocês acham que eu deveria ir lá Falar com o Cásio agora? Eu tô pensando em falar com ele, hein? Ah... Será que... Não, eu vou deixar pra um próximo episódio Pra gente falar com o Cásio Em relação a isso, né, gente? Beleza Ah... Vamos lá Vamos dar continuidade aqui As nossas paradas E depois eu vou tentar falar com o Cásio lá no Discord, fechou? Pra gente ver se a gente vai pra família dele Lá do AJ e do Stux Ah... Outra coisa que eu tava vendo aqui, gente Que tem várias armaduras de herói E algo que eu também quero fazer em breve, tá? E mais eu quero ver o resto dos itens de Ultimate Aqui pra mim ver Ah... O que dá pra fazer Olha só Ah... Dá pra fazer a picareta Nossa, vai precisar... Né? É... Dá pra gente fazer vários itens de Ultimate aqui Nosso arco é OP Putz, eu preciso só Caraca, eu queria um de um arco desse Juro Nossa, imagina... Vamos tentar encontrar mais Ultimate ali Onde tá, ver se a gente encontra mais Ultimate por aqui, mano Que ia ser da hora, né? Ia ser da hora Será que não dá pra fazer a picareta de outro item aqui não? Mais OP Pique... 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 Boa aqui, ó Vamos ver uma picareta mais OP 13 de ataque Essa daqui tem... Hum... Amethyst Acho que até... Eu tenho amethyst ali É a melhorzinha E tem a de rubi também Eu tenho esse rubi Rubi 49 É porque tem vários rubis Ah... Não, esse é 58 Não tenho Não, não tenho ele Ah... Tá, mas essa daqui é OP, mano Não é... Não é to OP É quando a de Ultimate Mas dá pra gente fazer, galera E vai ajudar bastante a nossa mineração, mano Juro Tá, cadê? Eu tenho aqui, ó Pra pegar aqueles vários minerais que tem lá embaixo Só assim mesmo Beleza Vamos pegar aqui dois Ó Show, mano Melhor do que a picareta de diamante Muito melhor Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu pegar aqui de volta E eu preciso fazer outro baú, né? Que eu tô lotado de ir em um baú só Tá, tem madeira por aqui Hum... Tem madeira aqui Show Vamos fazer mais dois baúzinhos aqui Pra gente E beleza E show, galera Mais dois baús aqui Boa E vamos colocar aqui Em cima desses Boa Porque eu tô lotado de itens no inventário E, né? Não... Pra que ficar com... Notando lotado de itens no inventário Não compensa, né? Gente Vamos guardar isso tudo aqui Só vou levar... Ah, combustão já tem no inventário Então não precisa deixar não, tá? Beleza Show Deixa eu deixar só um packzinho Tá ótimo Carne Tudo certinho Beleza Preciso de... Tá lá embaixo Já tem, né? Então Vamos que vamos Galera, eu tô muito forte Já juro Daqui a pouco eu vou lá em cima Pra me poder batalhar contra os mobs Ah... Pra me ver se essa espada... Eu vou até agora, né? Vou até agora Vamos lá em cima Pra gente ver Ah... Quanto de dano tira essa espada Se ela tá ao pé mesmo Se ela já ajuda Outra coisa que comentaram aí Jotinho faz escada Pra ir Vocês subindo e tal Eu vou fazer sim, tá gente? Eu vou fazer escada Porque é Ah... Aqui Mas até agora Tipo Hum... Né? Só fica escuro Pra vocês aqui Mas beleza Mas beleza Uma hora eu chego lá em cima Aí vocês não conseguem Ou eu poderia quebrar aqui, né? Tá, dane-se Eu vou... Vou na marra aqui, galera Se eu não tô vendo nada Mas eu tô chegando Eu acho Ó... Show Eu não tô vendo mais nada, moleque Juro Sim! Eu não tô vendo mais nada Boa Bora Bora, galera Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos Que a gente chegue lá Boa Eu acho que a gente tá chegando Eu espero que esteja chegando Porque tá muito escuro Juro Eu vou colocar depois Gama no meu jogo Pra aí não ficar precisando Usar a tocha E não ficar chato Pra vocês no vídeo Beleza Show Aí a gente já vai, ó Só colocando pedrinha Por pedrinha E vocês só tão vendo O bagulho de jogo Igual eu Aí terra Enquanto tem terra É porque a gente tá no topo Ou não, né? Se... Ou vai que é Sei lá Mais pedra, mano Aixe Tá lotado Tá lotadazinho Boa Mano É infinito isso aqui Vem pra cá E aí a gente tenta Sei lá Sai daqui Beleza Beleza Saímos daqui Saímos daqui Agora estamos Tranquilão Show Vamos que vamos Galera Vamos ver se a gente consegue Agora Batalhar aqui os mobs E aqui tá meu projeto de casa Putz, abriu Descorda aqui Tá meu projeto de casa Aqui, olha só Que eu falei que eu não vou Conceder lá por enquanto Porque Eu não sei se eu vou pra vida Deles ainda Tenho que falar com o Cásio A vida é lá na frente E eu falo Eu falo Eu poderia até lá, né? Nossa, ela é muito OP O zumbi voa em Narnia, mano Olha isso O zumbi tem 100 Olha Ele voa em Narnia, galera Saudades do zumbi, mano Nossa, vamos ver Matando uma vaca Vai isolar ela Olha Mano, é muito boa Essa espada, galera Olha isso Ela ataca muito longe E com mais um hit, ó Pô, matou Ela vem até a carne assada Já da vaca Olha aqui, ó É, não veio a carne assada Até a carne assada Zumbi Tinha que vim Mas beleza Acho que queimou A carne Até a carne já foi queimada, mano Tá Vem cá Vamos aqui, ó E como eu falei pra vocês A vila lá do Cásio É aqui na frente, tá ligado? Não sei se o Cásio tá por lá Mas é lá ali, ó Ele deve tá fazendo a casa dele E tal Não sei o que ele tá fazendo Mas era ali a vila do Cásio Chegar Vamos falar O nosso cara Ah, o cara já tem O bagulho duplicando Olha ele aqui, ó Oi, Cásio Oi 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 Nossa, o Cásio tá OP Olha só Tudo bom Tudo bom Vamos falar com o Cásio Oi, Cásio Nossa, ele me deu o vaco, gente Ele me deu o vaco Vila bonita Vila bonita Vamos falar com o Cásio Vamos falar com o Cásio Pra ver se a gente consegue Vim morar aqui Ele me ignorou Eu falei que a vila dele é bonita Ele multiplica com o Boston também Meu amigo, olha isso Como a vila tá ficando da hora, pessoal E aí? Vocês querem que eu venha pra vila do Cásio e tal? Vocês comentem aí, fechou? Vamos ver se eu consigo falar com o Cásio Pra me ver se eu venho pra cá Pra me poder pegar e fazer os itens tudo certinho E olha só Tem até uns poucos É uns bagulho aqui muito louco Mas é isso, galera Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtirem, deixa seu like Se você for novo aqui no canal Não é inscrito ainda Se inscreve Ative o sininho Que é muito importante E é isso aí, galera Valeu Vai Ai, ai, ai Meu amigo Tá, eu vou botar pra isso aqui Porque, né Pra não ferrar o território da vila aqui Vou fechar isso aqui E é isso, galera Muito obrigado a vocês A gente vir até aqui Vamos fechar isso aqui Olha só Pra não ficar o buracão aqui, né Porque, sei lá Ia ficar atrapalhando o território Bem não cheguei aqui Bem não falei com o cara Pra mim vir pra cá Eu já tô ferrando a vida dele, né Então Não, né, gente Vamos colocar isso aqui E é isso, galera Muito obrigado a vocês A gente viu até aqui Aquele abraço Valeu Falou Nossa, quanto incerto, mano Olha isso Eu fui